As sombras e a solidão são minhas aliadas. Bem-vindos ao Honor of Kings. As tropas chegarão em cinco segundos. Heróis da batalha! Nada atrai um tubarão mais rápido do que o doce aroma do sangue. O que é isso? A vida é mais pura do que pode. O seu pesadelo chegue. O seu pesadelo é um pesadelo. O seu pesadelo é um pesadelo. O seu pesadelo é um pesadelo. O seu pesadelo foi abatido. O seu pesadelo é um pesadelo. O seu pesadelo é um pesadelo. Balistas liberadas. Presa de um varão. Doze posições. Juntem-se. Juntem-se. Preza avistada. Juntem-se. O seu pesadelo chegou. Presa avistada. Ataque mortal. Você abateu um inimigo. Um aliado foi abatido. Isso não faz parte da nossa missão. Presa avistada. Você abateu um inimigo. Cheiro de presa. Presa de tubarão. Presa de tubarão. Executado. Executado. Posto de sangue. Executado. Um pouco de dor vai tirar sua atenção do inimigo. Juntem-se. Sua equipe destruiu uma dor. Isso não faz parte da nossa missão. Seu pesadelo chegou. Dominando. Eu nunca... Um aliado foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi abatido. Embatido. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Seu pesadelo chegou. Bordida de tubarão. Um inimigo foi abatido. Lam é apenas um codinome. Presa avistada. Neutralizado. Neutralizado. Foi mal. A equipe inimiga está dominando. Double kill inimigo. Sua torre foi destruída. Você abateu um inimigo. Seu pesadelo chegou. Seu pesadelo chegou. Juntem-se. A equipe. Calma. Um aliado foi abatido. Não. É apenas um inimigo. Implacável. Animigo imprascável. Você abateu um inimigo. Foi mal. Um aliado foi abatido. Prezado, Stark. Sua equipe destruiu uma torre. Sinto o cheiro de sangue. Seu pesadelo chegou. Presa, Amistad. Um aliado foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. Um pouco de dor vai tirar sua atenção do medo. Ataquem o marcador. Seu pesadelo. Você abateu um inimigo. Atacar. Pressão por privada. O país. Entendi. É equipe inimiga. Juntem-se. Nada atrai um tubarão mais rápido do que o tosse. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Cheiro de presa. Sua torre foi destruída. Destruidor de ondas. Sua torre interna está sendo atacada. Sua atenção do medo. Um aliado foi abatido. Essa é por minha conta. Você abateu um inimigo. Um pouco de dor vai tirar sua atenção do medo. Seu pesadelo chegou. Um inimigo foi abatido. Você foi abatido. Foi mal. Inimigo imbatível. Um pouco de dor vai tirar sua atenção. Um inimigo foi abatido Reúnam-se no marcador Juntem-se Sinto o cheiro de sangue Juntem-se Um aliado foi abatido Você abateu um inimigo Eu nunca erro Nossa torre interna está sendo atacada Inimigo implacável Foi mal Presa avistada Neutralizado Eu nunca erro Um inimigo foi abatido Sou um bruxo Ao qual eu renunciei Presa de tubarão Dominando Ataque mortal Juntem-se Eu enterrei meu passado Foco apenas no futuro Um inimigo foi abatido Neutralizado Atacar Um aliado foi abatido Double kill inimigo Triple kill inimigo No seu pesadelo Neutralizado Recuar Neutralizado Vitória Próxima missão Vamos lá Vamos lá Ataque mortal Fermo Trável Compasacji Edito Hum Ataqueaman music titular